Boa noite irmãos, mais uma vez o desejo do meu coração e acredito que o desejo do nosso Deus é que a sua graça e a sua paz de forma abundante esteja sendo derramada sobre as nossas vidas, amém? Queridos, eu gostaria de salientar antes de a gente estar orando pelas crianças que já estão prontas aqui para descerem, impressionante como esse povo cresce rápido, né? Eu vou orar logo com elas porque senão vai dar problema aqui. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos como teu povo, como igreja tua, como teus filhos para te cultuar, para te adorar, para te louvar e podemos fazer isso Deus, não apenas como pessoas que chegam a este lugar de forma espontânea e em busca de algo que realize as suas, satisfaça as suas necessidades de maneira pessoal, individual. Nós chegamos aqui como famílias, famílias do Senhor e cremos que esse momento é o momento da nossa família, da família de Deus na terra para juntos como família que recebe o teu nome estarmos prestando a ti a nossa adoração, o nosso louvor e entregando a ti o nosso culto. Te suplicamos, ó Pai, que as nossas crianças, os nossos filhos, desde cedo possam estar apresentando a ti, Senhor, o verdadeiro louvor. O louvor, Senhor, que vem de lábios que confessam o teu nome e que muito cedo eles possam ser completamente apaixonados por Jesus. Que esta seja uma geração de verdadeiros adoradores, aqueles dos quais o Senhor procura e que eles vivam intensamente essa realidade. Para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Despertar da natureza humana já começa com ciúme bem cedo, já viram, né? O ser humano já vem completo de fábrica com todos os sentimentos embutidos nele. Há uma instituição que é conhecida como denominada organização cristã, uma organização não governamental cristã chamada Mais Vida. Ela fica aqui na Barão de Guatemi. Ela trabalha com a resocialização de pessoas que vieram das casas de recuperação e que precisam de auxílio e apoio para a sua reinserção na sociedade. E eles tiveram uma grande, o que eu chamo de uma grande sacada, mas uma direção muito especial de Deus, porque nós temos muitas casas de recuperação. E eles entendiam que o grande problema é que as pessoas vinham para cá, depois que saíam das casas de recuperação para a cidade, para as suas casas, para as suas famílias. E aí todo o trabalho que era feito nesse período terminava caindo por terra. Esses irmãos que têm a responsabilidade sobre essa casa são da Igreja Maranata, o Antônio e a esposa. E eles estão não solicitando, mas nós solicitamos, já que eles têm nos ajudado e muito. Nós estamos solicitando a Igreja que nos ajude. Nós temos uma lista de coisas que podem ser útil e que são coisas de valor quase que insignificante, como material de limpeza, de higiene, coisas sem muito custo, mas que terá grande valor e utilidade ali na casa larga. Então, se você puder nos ajudar quanto a isso, eu tenho essa listagem aqui com a Patrícia e ela pode lhe orientar no que você pode doar, com o que você pode contribuir. Queridos, nós estamos na nossa quarta semana da nossa campanha Juntos para que Muitos Creiam. E nós estamos durante esse tempo pensando sobre uma necessidade que é primordial para a expansão do Reino de Deus na face da Terra, para o crescimento daquilo que é a presença que é a presença do Reino de Deus, que é a presença do Reino de Deus, que é a presença do Reino de Deus. E essa necessidade chama-se unidade. A necessidade maior da igreja é a unidade. Ela não pode trabalhar em divisão. Ela não pode realizar a obra de Deus quando ela está fragmentada, quebrada, dividida. É essencial que ela esteja unida para realizar esta obra. E hoje eu quero voltar, falamos um pouco pela manhã e quero retomar com vocês alguns dos temas que tratamos pela manhã. E quero fazer isso a partir de um texto da Palavra de Deus que se encontra no capítulo de número 8 da carta de Paulo aos que estavam em Roma, carta aos Romanos, verso de número 29. Atos, perdão, Romanos, capítulo 8, verso 29. Você que tem Bíblia trouxe, pode estar abrindo a sua Bíblia agora para acompanhar a leitura ou estar acompanhando a projeção dos textos que estará sendo feito aí. Nos fala então a Palavra de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos juntos mais uma vez ler o texto? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o Senhor mais uma vez nos dê a capacidade de compreendermos a sua palavra lida neste instante. Amém? Queridos, eu quero retomar aquilo que nós estamos falando, falando de crescimento mútuo. E esse texto, ele define aquilo que é crescimento e ele define a abrangência daquilo que é o crescimento que Deus espera de nós. O que é que ele define como maturidade? O que é que ele define como alguém que é maduro espiritualmente? A definição que ele dá de maturidade espiritual é a medida de Jesus. O modelo que Deus espera que nós estejamos vivendo, experimentando na nossa vida é o modelo chamado Jesus. Maturidade na palavra de Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você tem de conhecimento. Você pode ter muito conhecimento sobre Deus, sobre textos bíblicos, ter muitos destes textos de cor e você não refletir Jesus, não transparecer Jesus. E aí o que acontece é que esse texto, ele mostra que o que define, o que para a palavra de Deus significa maturidade é a semelhança com Cristo. Você é alguém madura espiritualmente, você vive a dimensão daquilo que é uma espiritualidade madura, quando você vive semelhantemente como Jesus. Quando as suas ações, quando as suas atitudes, quando as suas palavras refletem Jesus Cristo. Esse é o objetivo, esse é a principal vontade, o propósito de Deus para a nossa vida, como seus filhos, seus seguidores, como parte do povo dele neste mundo. Agora, além disso, esse desejo não é um desejo para um ou outro. Porque o texto diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Que o desejo da maturidade cristã não é um desejo para algumas pessoas, para um determinado grupo de pessoas, mas é o desejo de Deus para todas as pessoas que um dia abraçaram a fé cristã. Todos aqueles que decidiram seguir Jesus, eles têm como objetivo, como necessidade, como propósito de vida, serem semelhantes a Jesus. E o texto que nós estamos lendo, capítulo 8 de Romanos, todo ele é no plural. E esse texto, ele mostra exatamente isso, que o desejo de Deus é que toda a igreja dele, que todo o povo dele, que todos os seus filhos se assemelhem a Jesus, que é o primogênito destes. E essa busca deve ser uma busca não só minha. A minha busca por uma espiritualidade que seja madura deve existir. Mas eu não posso me conter ou me satisfazer com isso. A minha vontade, ou a vontade de Deus, é que a minha vontade seja buscar a minha maturidade e ajudar o meu irmão a também amadurecer espiritualmente. O objetivo não pode ser só o meu crescimento. O objetivo tem que ser o crescimento da igreja de Cristo. A maturidade de todos os filhos de Deus. Eu não posso me conter com a ideia de que eu sou maduro e meu irmão não é, e que isso está tudo bem. Que eu tenho crescimento, ou tenho buscado viver crescimento espiritual, meu irmão não, mas mesmo assim está tudo muito bem, obrigado. A ideia bíblica é que todos nós estejamos crescendo e amadurecendo naquilo que é o modelo deixado para nós, Jesus Cristo. Esse é o objetivo. E hoje pela manhã nós pensamos sobre isso em determinados aspectos. Eu queria salientar alguns deles. Primeiro deles, reconhecendo e verbalizando o valor que os outros têm. Quando nós buscamos reconhecer e valorizar e verbalizar aquilo que é o valor do outro, nós ajudamos ele a amadurecer e a crescer espiritualmente. E dentro dessa dimensão de reconhecimento e verbalizar aquilo que é o reconhecimento, é preciso que haja aceitação, é preciso que haja atenção, é necessário que nós tenhamos também como prática de ajudar alguém afeto, precisamos de contato, precisamos de toque, precisamos estar juntos para que isso possa estar transmitindo ao outro aquilo, pelo que é o fato deixado na Bíblia de que estamos ligados um ao outro. Então o toque, o contato, ele é essencial para a maturidade, para o crescimento. Todos, segundo a Universidade de Los Angeles, os adultos, as pessoas que estão na fase adulta, elas precisam de pelo menos 8 a 10 toques por dia. As crianças, elas criam imunidade por serem tocadas, acariciadas e receberem afeto. O último Globo Repórter, na sexta-feira, falava exatamente sobre isso. As crianças que têm maior imunidade são aquelas que mais afeto recebem. Nós precisamos de afeto para o crescimento e para a nossa edificação e edificação do outro. Precisamos de apreciação. Para reconhecer isso, é preciso apreciarmos, ou seja, dar um valor que seja inestimável ao outro. É dar à pessoa um valor que não tem valor. É dar à pessoa um valor tal que não pode se dar, ou não pode se precificar aquilo que é o valor que ela tem. E por fim, nós falamos sobre aquilo que é essencial para o desenvolvimento de tudo que fazemos como igreja e como povo de Deus, que é a oração. Precisamos orar e interceder uns pelos outros. Oração, eu tenho desafiado a você, hoje pela manhã e quero fazer agora à noite, busque estudar a oração na Bíblia. Certa feita eu peguei dois novos testamentos e cortei eles todos e preguei em várias folhas de sulfite todos os textos que falam das orações de Jesus. Depois fiz isso com a vida de Paulo. E você vai ver como nós oramos diferente daquilo que a Bíblia mostra. As nossas orações, elas são extremamente egoístas, materialistas, humanistas, voltadas para nós mesmos, e quando as orações bíblicas são completamente contrárias a isso. Observe o que diz a palavra de Deus sobre a oração. E aí nós temos hoje, dando continuidade a essa nossa reflexão, um terceiro tópico que eu queria que nós pudéssemos estar pensando sobre ele. Que fala sobre aquilo que é o reconhecimento dos nossos próprios erros. O admitir os erros. O admitir que somos frágeis, que temos falhas, só podemos crescer mutuamente quando reconhecemos as nossas fraquezas e a nossa necessidade do outro. Só podemos desenvolver aquilo que é a maturidade, a semelhança de Jesus, quando nós estivermos em condições de apresentarmos e demonstrarmos aquilo que é a verdade sobre nós. E aí eu quero destacar para vocês alguns textos e algumas ideias daquilo que a Bíblia fala. Em primeiro lugar, Efésios capítulo 4, verso 25. Diz o seguinte, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Já falei isso e quero voltar. O texto tem duas ordens. Abandonar a mentira e falar a verdade. São duas coisas distintas. Você pode não mentir, mas você pode também, simultaneamente, não dizer a verdade. Mas o texto, ele fala o seguinte, olha, você não deve apenas não enganar o outro. Você deve revelar a verdade que há em você. É muito mais do que simplesmente não dizer aquilo que não é fato, não é verdadeiro. Além de não dizer aquilo que não é verdade, você deve falar a verdade. Compartilhar a verdade sobre si mesmo. E essa necessidade de compartilhar, a Bíblia chama isso de confissão, de abrir a vida, de trazer transparência. E uma das coisas que mais Cristo combateu foi a hipocrisia ou o ato de usar máscaras. Para que nós fôssemos verdadeiros, se existe um lugar onde todos devem viver com transparência e verdade, chama-se Igreja de Jesus. Nós precisamos assumir quem de fato nós somos. Esse é um lugar onde as pessoas podem falar acerca de si mesmo com toda liberdade. Esses dias eu lia cerca de uma igreja que tem nos Estados Unidos, que é a porta do seu lugar de reunião, nos boletins, nas declarações de fé. Tem uma seguinte frase, não há problema em ter problema. Eles colocaram isso no sentido de dizer, olha, todos nós temos problemas. Isso não é problema. O problema é você dizer que não tem problema. O problema está em você não assumir que tem problema. O problema está em você não reconhecer os seus problemas. Aí está o problema. E a grande necessidade que nós precisamos desenvolver é exatamente viver a transparência da vida cristã. Já falei isso aqui outras vezes, tem uma experiência de um pastor que hoje está jubilado, o pastor Hélio Schwartz Lima. E o Hélio quando assumiu o ministério, ele foi trabalhar no Triângulo Mineiro. E ali ele foi pastorear uma igreja muito jovem e como um pastor muito jovem, o desejo de fazer crescer a igreja, de ver a igreja expandir e de ver o trabalho se desenvolver. Então ele começou a fazer muitas coisas. E aí ele tinha um programa de raio que ele pregava todos os dias ao vivo. Tinha o culto da quarta-feira, tinha as programações especiais, os finais de semana. Tinha ainda o domingo pela manhã e domingo à noite. E ele começou a viver do seguinte modo, ele preparava um sermão de noite para pregar de manhã, um sermão de noite para pregar de manhã. E quando ele pregava de manhã e à noite, ele pregava então, preparava a noite, o de manhã e o da tarde, e a tarde e o da noite. E aí uma bela, um belo final de semana, ele se diz um torcedor doente do Flamengo, um flamenguista daqueles doentes. E aí uma bela tarde, final de campeonato carioca, Flamengo e Vasco, ele disse que não conseguiu deixar de assistir o jogo. E aí ele ficou naquele momento ansioso, mas não custa nada, vou fazer o seguinte, eu vou sentar, vou assistir o primeiro tempo. E quando acabar o primeiro tempo, então eu vou fazer a mensagem, o sermão da noite. E aí acabou o primeiro tempo, 0x0, ele disse, eu vou assistir os melhores momentos para ver o que é que acontece. Aí assistiu os melhores momentos, depois ele disse, já que está 0x0, eu vou assistir o segundo tempo. Termina seis horas o jogo, o culto é sete e meia, então de seis às sete e meia eu devo conseguir preparar alguma coisa. E aí ele ficou ali esperando, terminou o segundo tempo, empate, prorrogação. E aí foi a prorrogação, já era seis e meia, e aí empate, pênaltis. E ele esperando acabar, quando deu sete horas, terminou o jogo, o Vasco ganhou, ele ficou completamente perdido, chateado, arruinado. Mas correu, tomou banho, foi para a igreja, e quando chegou a igreja, cinco minutos antes de começar o culto, os diáconos chegaram, reuniram-se com ele para orar, e aí começaram as orações dos diáconos. Senhor Deus, que o Senhor possa usar o pastor que aqui está, e trazer aquela mensagem que o Senhor já pôs no coração dele, e que ele tenha autoridade para pregar esse sermão, que esse sermão que ele passou a semana toda preparando, possa servir para as nossas vidas e abençoar ricamente o coração de todos nós. E ele foi se encolhendo, se encolhendo, daqui a pouco, quando chega o terceiro diácono, disse, eu sei que o Senhor revelou algo maravilhoso no coração do pastor para as nossas vidas hoje. E aí ele disse, para tudo. Os irmãos ficaram assustados, os velhinhos lá ficaram meio incomodados com mandar parar a oração. Disse, irmãos, aconteceu o seguinte, ele contou tudo o que ocorreu. E os irmãos sabem da minha vida. Os irmãos sabem que eu tenho preparado um sermão de noite para pregar na rádio pela manhã, e quando eu prego dia de quarta-feira, eu estudo de noite um sermão para a rádio, outro de tarde para pregar à noite, e assim eu tenho feito. Só que hoje eu fiquei em casa e começou o jogo, os irmãos sabem que eu sou um torcedor fanático do Flamengo, não deu para eu não assistir o jogo, e eu quero que os irmãos olhem para que Deus me dê uma revelação sobrenatural, e que venha um sermão instantâneo, fast food do céu, sobre a minha cabeça, e eu consiga pregar hoje, porque senão vocês não vão ter nada para ouvir. E aí ele foi para o culto e querendo lembrar algum texto, e ele olhava, 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 passava a Bíblia para lá e para cá, e nada, em nenhum texto. Daqui a pouco ele disse, eu vou dar uma de irmão, quando está querendo uma revelação especial, chamada de roleta russa, e aí ele disse, eu vou abrir a Bíblia, o texto que cai aqui eu vou pregar. E aí ele orou e disse, Senhor, o texto que o meu dedo cai sobre ele é o texto que eu vou pregar. E aí ele abriu a Bíblia e abriu nas páginas do meio aqui em branco, e meteu o dedo, quando ele olhou não tinha texto para ele pregar, ele disse, Deus, o Senhor deve estar de gozação comigo. Senhor, mas nem na sorte o Senhor está ajudando. O Senhor tem que fazer alguma coisa. E aí ele olhou e percebeu que tinha na página anterior um folhetozinho, chamado as quatro leis espirituais. E aí ele pegou aquele folheto e resolveu usar como esboço de um sermão, pregou aquele sermão, e concluído o sermão, ele fez o apelo, algumas pessoas entregaram a vida a Jesus, mas ele contando isso, ele falava que depois desse momento, aqueles irmãos de cabelos brancos, vividos, idosos, que eram diáconos, líderes da igreja, que certamente olhava para ele com a desconfiança de um pastor imaturo, jovem, começou a procurá-lo para conversar sobre a vida, para abrir os seus problemas, porque perceberam nele a fragilidade, e a fragilidade, diferente daquilo que a gente pode pensar, ela não afasta as pessoas, ela aproxima as pessoas. As nossas fraquezas, elas não colocam as pessoas para longe, principalmente se estas pessoas forem filhos de Deus. As fraquezas humanas aproximam as pessoas. E nesse momento ele começou a agir na vida da igreja, de um modo que até então ele não conseguia fazer. Porque era distante. A partir daquilo que era a visão da realidade da vida dele, as pessoas se aproximaram. Quando nós colocamos a verdade sobre nós, quando nós deixamos as nossas máscaras, as nossas encenações espirituais e religiosas, e assumimos a verdade do que somos, as pessoas começam a se aproximar de nós. E muito mais do que isso, Deus se aproxima de nós. Porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio em busca dos doentes e não dos sãos. Ele veio buscar pecadores, chamar pecadores e não justos ao arrependimento. A nossa ideia de santidade ou de perfeição, não só afasta as pessoas, como deixa-nos não vulneráveis à ação do Espírito Santo de Deus em nós. É preciso que a gente reconheça as nossas fraquezas e os nossos erros. E que a gente possa fazer disso um ato de confissão. Você não vai corrigir aquilo que você acha que está certo. Você não vai querer mudar aquilo que você acha que não precisa de mudança. É preciso reconhecer as fragilidades, os erros e os pecados para que eles sejam mudados. Eu queria destacar três coisas sobre confissão. Primeira delas, pode ir passando, por favor. A confissão, ela traz consigo a cura espiritual e a cura emocional. Se você olhar para um texto que se encontra lá em Tiago capítulo 5, 16, diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E é importante a gente destacar isso, da necessidade da confissão uns aos outros. O texto não fala da confissão a Deus. E esse texto conclui de confessar os pecados uns aos outros para ser descurados. Como é interessante essa definição, olha, confessem uns aos outros para que haja cura. Mas pode parecer alguma coisa completamente estranha. Como assim confessar uns aos outros? Se Deus é o Deus, o Jeová, o Rafa, o Deus que cura toda a enfermidade, por que a confissão ao outro vai lhe trazer cura? Irmãos, é preciso que a gente entenda algumas coisas. Existe algo que você pode dizer a Deus que Deus já não saiba? Existe alguma coisa que você vai informar a Deus que Deus de antemão já não conheça? Existe algo que você pode dizer a Deus que Deus não tenha completo e total domínio sobre isso? A Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca e Ele já sabe. Deus prescruta os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Não há absolutamente nada que Deus não saiba. Então a nossa confissão a Ele não é uma informação que Ele precisa saber, porque Ele já sabe. Mas o que o texto está querendo dizer é que não é o ato de eu falar que está aqui sendo tratado para Deus ou para pessoas. O que está sendo dito é que quando eu falo, esse ato de falar demonstra o reconhecimento das minhas fraquezas e falhas, dos meus atos errados. Ele faz com que isso possa demonstrar aquilo que é a minha necessidade e a necessidade da cura para a minha alma. O que Deus espera é que a gente fale disso. Procure pessoas para compartilhar. Procure pessoas para abrir o coração. Procure pessoas para quem você possa contar da sua vida, que sejam confiáveis. Não são todas as pessoas. Não coloca no Facebook, não faça um grupo no WhatsApp para confessar pecado, porque não vai ajudar. Mas procure alguém maduro que possa lhe ouvir e possa ajudá-lo escutando você. Mesmo que ele não lhe dê conselhos, mesmo que ele não lhe dê nenhum feedback, nenhum retorno sobre o que está acontecendo. Mas só o fato de você falar vai trazer mudança e transformação à sua vida, ao seu coração. Porque você vai estar revelando aquilo que existe dentro de você. Nós temos um trabalho que realizamos aqui de quarta-feira chamado Celebrando a Recuperação. E o Celebrando tem como prática fundamental o seguinte. A cura vem pela palavra. Enquanto você fala, você está sendo curado. Nós temos grupos que são grupos fechados, de homens e mulheres, onde a gente tem a oportunidade de falar daquilo que são as nossas fragilidades e fraquezas. Como faz bem a alma poder falar daquilo que incomoda? E poder abrir a vida e tratar das coisas com as quais temos dificuldade. Todos nós precisamos aprender a viver a experiência da confissão. Não adianta achar que você vai conseguir vencer sozinho. Por mais que você ache que aquilo que está no seu coração não lhe incomode, isso aí, se não for posto para fora, se não tiver alguém que possa ouvir, pode causar um grande dano à sua alma, à sua vida e às suas emoções. Eu tive, durante alguns anos, uma pessoa que foi como mentor, um companheiro, um prestador de contas, como eu costumo chamar, alguém que eu prestava contas, um pastor. E, uma certa ocasião, eu estava passando por várias situações difíceis na igreja, e era um momento muito complicado para mim, em relação a questões familiares com os meus pais, e eu cheguei para conversar com ele. E eu disse a ele o seguinte, falando, contando essas coisas todas, e eu estava falando isso, eu estava dizendo. E, naquele momento, eu disse a ele, olha, mas isso não tem me incomodado em nada, não tem atrapalhado em nada a minha vida. Aí ele baixou a cabeça, deu um risinho, disse, você tem certeza, Lúcio, que não está acontecendo nada mesmo com você? Eu disse, tenho, não está acontecendo nada. Apesar de tudo isso, Deus tem me dado forças, e aí a gente espiritualiza as coisas, diz que a gente é mais crente que os outros. Deus me tem dado forças, e aí eu estou vencendo. Aí ele olhou para mim e disse, você já percebeu que o seu corpo está gritando? Quantos quilos você está acima do peso que você deveria ter? Eu disse, setenta quilos. Eu tinha setenta quilos além do que eu deveria ter. E quarenta destes eu ganhei exatamente no período daquela crise, que eu achava que não estava me fazendo mal. E quando eu acordei para aquilo, eu acordei e descobri que eu estava com uma séria enfermidade emocional. Uma profunda depressão. Eu já estava criando miragens. Eu já tinha alguns surtos de imagens e verídicas na minha mente. Porque eu achava que aquilo que estava me acontecendo não estava afetando a minha vida. porque eu entendia que não me tocava a alma. Aquilo não fazia diferença. Há muitos que estão vivendo uma vida completamente doente, enferma e derrotada. E acham que está tudo bem. Eles estão completamente falidos emocionalmente, como família, como pessoa, profissionalmente, mas eles acreditam que está tudo bem. Eles não percebem que de alguma forma há algo que está sabotando a história da sua vida e o propósito de Deus para a vida dele. E é preciso que a gente confesse para que a gente tenha dimensão daquilo que está ocorrendo conosco. Segunda coisa na confissão que é importante é que quando a gente confessa a gente tem a oportunidade de um novo começo. E olha, existe um Deus que é perito em nos dar novas oportunidades. Eu tenho muita bronca de gente que quer determinar a vida dos outros. Os chamados deterministas. Que dizem, olha, não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu quero dizer para você que eu não conheço uma só vida que não possa ser tocada e transformada pelo Senhor e que Ele venha fazer tudo novo na vida de alguém. Dessa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Provérbios 28, capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando nós confessamos, quando nós abrimos a vida, quando nós damos a oportunidade de revelar de fato aquilo que existe dentro de nós, a palavra de Deus nos diz que nós vamos prosperar. E a prosperidade aqui, ela é transformada, essa palavra, prosperidade, é a tradução de uma palavra chamada shalom. E a palavra shalom, no hebraico, ela significa paz, não no sentido de ausência de guerra, mas é paz como um sentido de bem-estar, um sentido de completude, de plenitude, de vida completa e total, ou vida abundante. Então, quando a palavra de Deus usa a expressão que aqueles que escondem os seus pecados não prosperam, ela está dizendo, olha, aqueles que não confessam, não vivem em paz. É preciso que haja confissão, para que haja paz, para que haja plenitude, para que haja vida completa e total em Cristo. Sem isso, não haverá novos começos. Haverá um contínuo fim, e uma vida determinada para a completa ruína e destruição. Por isso, é importante que haja, sim, confissão da nossa parte. Uma outra coisa que é essencial, se nós buscamos viver uma vida de confissão e sermos transformados por ela. A terceira coisa que nós vamos encontrar. Poder de Deus para mudar. E a Bíblia diz o seguinte, Tiago capítulo 4, verso 10, Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Se você for um pouco mais adiante, não tem na projeção, mas você pode abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 5, da carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Verso de número 6. E aí Ele diz o seguinte, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se nós estivermos debaixo dessa autoridade, debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai nos exaltar, e vai nos dar condições de enfrentarmos aquilo que vem da parte de Satanás. Ele vai nos dar poder para enfrentarmos isso. Quando nós voltamos a Tiago, no capítulo 4, esse texto que nós lemos anteriormente, o verso de número 10, ele coloca uma outra coisa que é muito importante, no verso de número 7. Verso 7, do capítulo 4, de Tiago. Ele diz, A palavra de Deus nos diz que a forma de vencer o diabo não é uma altivez hipócrita e religiosa. Não é a ideia de gritar com o diabo, diabo, não sei o quê, diabo para lá. Não, não é isso que a Bíblia ensina. É porque eu estou mandando você, diabo, fazer isso e aquilo outro. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia diz, que a autoridade que vai ser nos dada sobre o poder das trevas, sobre Satanás e sobre aqueles que o seguem, é quando nós nos sujeitamos a Deus. Aí nós vamos ter autoridade e poder para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não são palavras de afirmação, não são palavras positivas que vai dizer que o diabo vai embora. O que tira o diabo e nos dá vitória sobre ele na nossa vida é sujeição àquilo que é a palavra de Deus e a revelação que ela contém. É isso que nos dá autoridade. Nós muitas vezes achamos que é a nossa posição. Alguém acha que é chegando diante de alguém demoniado e dando grito. Ou falando palavras de afirmação diante de alguém que está sendo ou vivendo uma vida de opressão. A Bíblia diz que aquilo que nos autoriza a vencer Satanás a resisti-lo é uma vida de sujeição e de humildade diante de Deus. É isso que nos dá essa autoridade. É aí que nós vamos encontrar a capacidade de perceber as suas astutas ciladas que se levantam contra nós. É quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. É neste momento. E por fim eu quero destacar pode passar por favor há uma outra coisa que ajuda-nos a vencer isso. Chama-se comunhão profunda. A Bíblia ela cita inúmeros textos mostrando que quando a gente se afasta do convívio da família do povo de Deus nós estamos fadados a fracassar. Qualquer distanciamento do convívio da família do povo de Deus nós estamos deixando a nossa vida em perigo. Assumindo um grande risco. Porque a comunhão profunda é aquilo que nos sustenta diante disso. É por isso que estas palavras que nós acabamos de ler de Tiago de Pedro são palavras dirigidas à igreja. Esse povo de Deus ele precisa estar unido para lutar contra estas coisas que aí acontecem. Essa comunhão profunda nos dá a capacidade de enfrentarmos isso. E aí lá em 1 João 1 verso 7 ele diz o seguinte se porém andarmos na luz como ele Jesus está na luz temos comunhão uns com os outros. E aí esse texto tem uma conclusão alguém lembra da conclusão desse texto? e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado. É interessante essa ligação entre a comunhão e a pureza e a santidade e a limpeza dos pecados? Não é interessante essa ideia de que quando nós nos aproximamos nós temos a oportunidade de examinar a nossa vida muito mais facilmente. quando vivemos na luz trazemos as coisas à tona abrimos a nossa vida compartilhamos daquilo que experimentamos a partir desse momento nós vamos viver a experiência daquilo que é o perdão de Deus sobre nós e que isso vai nos tirar daquilo que é o domínio e a escravidão do pecado sobre a nossa vida. E é exatamente isso que a Bíblia nos coloca. O diabo ele joga o seguinte para nós olha não conta suas fraquezas não fala dos teus pecados não diz não conta os seus erros porque as pessoas vão ficar escandalizadas com você e aí você guarda isso isso destrói a sua vida e afasta do contexto da igreja esses dias mesmo conversando com a pessoa que a gente vinha sentindo a falta o pastor Estevam ligou para ele e tal e aí ele disse o seguinte não, por que você não está vindo? o que está acontecendo? eu estou envergonhado olha o jogo sujo do inferno do diabo para a vida daquela pessoa eu estou envergonhado eu tenho faltado há tanto tempo não estou indo como deveria eu estou envergonhado meu irmão o que Deus espera é que a gente ande na luz como ele na luz está e assim vamos ser comunhão porque vamos viver a verdade não existe unidade na mentira a igreja de Jesus ela nunca vai poder viver em unidade enquanto viver mentira é preciso que ela viva a verdade é fundamental que ela viva isso e quando isso acontece nós vamos ter a demonstração do poder de Deus da cura de Deus do recomeço de Deus sobre as nossas vidas e a vida daqueles com os quais convivemos tem como passar o filme para mim por favor bom dia meus amados irmãos aqui quem fala é o Ender José um dia eu vivi uma vida de sofrimento uma vida de angústia uma vida sofrida onde morei pelas ruas onde vivi em estado de mendigância ali pelo lado do Maracanã pela avenida Maracanã na Praça da Bandeira andava ali na Mangueira morro ali no Jacaré e passei por um momento muito difícil usava crack usava cocaína até que um dia quando nós estávamos ali na Praça da Bandeira os moradores de rua que ali eu estava junto me chamaram para fazer uma alimentação na Quarta Igreja Batista da Praça da Bandeira chegando lá eles tinham um trabalho onde eles acolhiam pessoas que estavam nesta situação pessoas desacreditadas pela sociedade pessoas que estavam abandonadas por tudo por família por tudo né e eu chegando ali eles deram alimento eles deram tinham um lugar lá que nós tomávamos banho separação de roupa agasalhos para nós né e o principal de tudo a palavra de Deus né e ali eu recebi carinho recebi atenção até que um dia chegando naquele lugar eu vi uma pessoa um varão conversando com uma pessoa que estava em estado de rua né e eles conversavam sobre a pessoa que queria internação em casa de recuperação né e eu ouvi naquela conversa não pude deixar de ouvir conheci o irmão Caio né e eu pedi eu cheguei se aproximei e me envolvi naquela conversa pedi licença me envolvi naquela conversa eu já não aguentava mais a rua e ali o irmão Caio viu que eu queria fui lá várias vezes né e ele me encaminhou para para a instituição beneficente anjo do senhor o Abas que é lá que é lá depois de Magé né e fiquei lá internado seis meses e pouco um tratamento muito maravilhoso onde o líder lá é o presbítero de São José Desimar na época o pastor o obreiro Gabriel e o obreiro Márcio onde me trataram muito bem né graças a Deus hoje faz cinco anos ou mais que estou longe das drogas longe das ruas Deus é maravilhoso faço parte do ministério de nova vida né que é Tijuca mas eu moro na Ordo da Boa Vista então eu sou aqui do Alto da Nova Vida do Alto da Boa Vista aonde o líder desse ministério é o pastor Martinho Montero Semblando né e quem toma conta da igreja do Alto da Boa Vista é o missionário Glauber Paz Deus é maravilhoso ele tem salvado vidas eu agradeço a todos aí da 4ª Igreja Batista da Peça da Bandeira que nos acolheu com esse trabalho maravilhoso em nome de Jesus hoje eu tenho família hoje eu tenho esperança hoje eu tenho trabalho em nome do Senhor Jesus tenho uma esposa maravilhosa que nos ajuda né Deus é maravilhoso em nome do Senhor Jesus glória a Deus eu também sou muito grata a Deus né por ter colocado esse varão na minha vida e eu também peguei também um pouquinho da trajetória dele e Deus me usou também como canal de bênção para ajudar e eu estou muito feliz hoje somos diáculos na Igreja Nova Vida aquela pessoa que vivia no poço no fundo do poço hoje se tornou um homem de Deus respeitado pela sociedade Deus muda vidas em nome do Senhor Jesus eu agradeço a todos agradeço aí ao Ministério né da Quarta Igreja Batista da Praça da Bandeira eu agradeço ao pastor eu agradeço ao irmão Caio eu agradeço a todos que fazem esse trabalho você que faz esse trabalho você que faz o arroz você que separa a roupa você que limpa aí o estabelece o lugar onde as pessoas vão ser acolhidas você que talvez você é uma pessoa que me serviu naquele dia Deus é maravilhoso Deus transforma vidas em nome do Senhor Jesus muito obrigado e eu peço desculpa porque esse vídeo foi feito às pressas estou indo para trabalhar mas Deus é conosco posso estar espero estar ajudando que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus amém o Wendel ele chegou aqui e procurou uma casa de recuperação a gente mandou ele lá para o Abas lá em Venda das Pedras e passou dois meses ele voltou porque ele fugiu de lá Vale das Pedrinhas ele fugiu de lá roubou a casa de recuperação levou tudo que tinha dos irmãos da casa de recuperação e dos abrigados que lá estavam e aí ele voltou para cá e chegando aqui a gente disse não você vai voltar para lá e aí ele disse eu estou envergonhado eu digo não você vai voltar para lá você vai lá vai confessar o seu pecado vai trabalhar para devolver aquilo que você tirou e você vai voltar para lá e ele voltou trabalhou para pagar aquilo que ele retirou daquelas pessoas Deus transformou a vida desse homem esse cara era como aquele estamanco da década de 70 quem tem idade como eu deve lembrar que a gente chamava de pele e osso era um estamanco que tinha na década de 70 que tinha um pedaço de couro e um pedaço de madeira era só isso que tinha aquele estamanco aquelas salto plataforma era esse homem era pele e osso era um saco de ossos ambulante e quando a gente olha para aquilo que Deus fez na vida dele a gente pode ter certeza de que Deus ele age de forma tremenda e maravilhosa na vida das pessoas quando elas se permitem ser transformadas pelo Senhor há novos começos a cura da parte do Senhor a transformação da parte de Deus a mudança de vida da parte do Senhor quando a gente chega e confessa e abre o coração Deus faz tudo novo eu diria que ele faz ainda melhor do que aquilo que existia antes por isso eu quero desafiar você a entender esse processo como parte da sua vida não é como algo da vida do Endel mas como algo da sua vida de uma necessidade que passa por você não é apenas aqueles que hoje estão em vida de medicância ou aqueles que estão na dependência química são todos aqueles que precisam e reconhecem as suas fraquezas e fragilidades e entendem que Deus pode transformar a vida deles eu queria que você entendesse que Deus ele quer realizar isso e você está no lugar que Deus colocou para exatamente isso para dizer a todos nós que nós temos uma nova chance e uma nova oportunidade existe algo que me faz muito bem todas as vezes que eu prego nesse lugar é que Deus me dá a certeza de que essa palavra que é pregada não é o pastor Lúcio não é aquilo que ele fala mas a palavra de Deus ela está dando às pessoas uma nova oportunidade de terem as suas vidas completamente transformadas pelo poder do Senhor todas as vezes que se abrem as portas da igreja e que alguém proclama Jesus que alguém fala do poder de Deus que alguém diz que existe alguém que pode transformar vidas eu quero dizer para você que algo de sobrenatural está acontecendo cada momento de culto cada dia que o povo de Deus se reúne quando a comunhão profunda existe um impacto tremendo naquilo que é o mundo espiritual vidas são tocadas e transformadas pelo poder que emana do Senhor por isso meu querido eu gostaria muito que você entendesse que a sua presença neste lugar que a sua vinda a este lugar que quando você chega neste lugar não é alguma coisa de tão só menos importância não é alguma coisa que acontece dentro da sua agenda religiosa mas que existe aqui um derramar sobrenatural do poder de Deus sobre a vida das pessoas é uma pena que muitas vezes nós não entendamos isso de que quando Cristo é pregado vidas são transformadas a cidade de São Paulo vive uma crise terrível eles estão desesperados não sabem o que fazer com aquele mundo de pessoas que vivem na dependência do craque e eles não só não sabem como eles não podem fazer mas nós os filhos de Deus aqueles que estão cheios da presença bendita do Espírito Santo estes tem o poder para transformar e mudar as vidas nós fomos colocados aqui para isso as cracolândias elas são muito mais o resultado da nossa não ação do que da ação do diabo é muito mais a nossa negligência do que a interferência satânica porque se nós estivéssemos agindo Deus estaria transformando mudando e libertando pessoas é preciso que a gente faça isso e aí eu queria concluir esse momento com algo que eu vi um homem de Deus fazendo há muito tempo atrás creio eu que há uns 23 24 anos atrás um professor que que muito impactou a minha vida doutor Paulo Weiler Paulo ele quando eu cheguei ao seminário ele já tinha aproximadamente 70 80 anos ele formou-se fez o seu doutorado nos Estados Unidos no seminário de Fort Worth e ele estudou com um dos maiores nomes da chamada ética cristã chamado Tim Meston e ele fez o seu doutorado depois foi para o seminário do norte ali passou a sua vida toda ensinando pessoas e uma certa manhã na chamada capela eu ouvi um sermão daquele homem que eu nunca esqueci e sinceramente não foi aquilo que foi dito mas aquilo que foi feito por ele naquele momento teve um impacto tremendo sobre a minha vida e ele começou aquele sermão perguntando você acredita na palavra de Deus você crê na palavra de Deus você crê de fato que ela é viva que ela é eficaz que ela é verdadeira e ele dizia isso para uma grande turma de alunos do seminário pessoas que estavam ali se preparando para o ministério da pregação da palavra ou da música e aí ele fez algumas coisas que me impactaram muito aí ele leu alguns textos e eu queria ler alguns desses textos que ele leu capítulo 4 de Mateus ele diz então foi conduzido pelo espírito Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo e aí ele disse você acredita mesmo no diabo você crê de fato que o diabo está agindo nesse mundo você acredita de fato que ele está destruindo vidas que ele vem senão para matar roubar e destruir você vive de um modo que muda isso o que é que você faz que demonstra que você combate isso porque se você não acredita eu quero dar uma sugestão para você e ele fez isso rasga sua bíblia você não precisa mais ver isso você não vai ser mais confrontado você não vai ser mais incomodado você pode ler a bíblia e não mais se deparar com isso você não vai mais lidar com pecado porque ele não existe mais o diabo não existe então não existe pecado não existe condenação não existe inferno então rasga isso para que você ficar lendo isso e aí ele foi mais adiante pegou um outro texto lá do capítulo número 5 de Mateus e ele disse o seguinte eu porém vos digo que não resistar é o mal mas qualquer que te bater na face direita oferece também a outra e ao que quiser pleitear contigo brigar com você tirar te a túnica larga ele também a capa e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas dá quem te pedir e não te desviz daquele que quer tomar emprestado de ti ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amar os vossos inimigos e bem dizei os que vos maldizem faze o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus vocês acreditam mesmo nisso você acha que é isso que a gente deve fazer ou melhor é isso que você faz porque se você não faz isso quero dar uma sugestão rasga isso da bíblia você não precisa mais ver isso você não precisa se incomodar mais com isso não tem necessidade de você viver mais essa realidade para que sofrer você acredita que Deus pode fazer coisas extraordinárias maravilhosas você crê num Deus que faz transformação de vidas e milagres você crê nisso mesmo você quando passa por alguém que está caído as ruas você acredita que Deus pode transformar aquela vida você crê mesmo nisso você ora acreditando que Deus vai salvar essas pessoas que você acha tão improváveis que ela tenha uma mudança de vida você acredita mesmo nisso porque se você não acredita quando você lê um texto como esse que tem no capítulo primeiro de Lucas verso 37 37 quando um anjo diz a Maria porque para Deus nada é impossível e você vive dizendo que as coisas não podem acontecer você ora desacreditando que Deus pode fazer então quero te dar uma sugestão sabe o que você faz arranca isso da bíblia porque você não precisa mais se preocupar com isso não há necessidade de você se preocupar mais com isso afinal de contas nada pode mudar o que importa é aquilo que a gente faz é a nossa capacidade a nossa vontade as nossas ações eu quero te dizer se você fizer um mínimo de esforço lendo esse livro você vai descobrir que vai sobrar poucas páginas para que você possa de fato utilizá-las para alguma coisa porque a grande maioria das coisas que aqui contém falam exatamente sobre isso sobre um deus que escolheu um povo para fazer com que o sobrenatural dele estivesse acontecendo na face da terra se você não entendeu isso a sua leitura bíblica não lhe está trazendo maturidade não está fazendo crescimento ou trazendo crescimento espiritual é preciso que haja mudança na forma de ler aquilo que Deus está colocando diante você não escute apenas as coisas viva aquilo que a palavra fala não adianta você dizer para mim que você crê em Deus e você não cumpre aquilo que a bíblia diz não adianta você dizer que Deus é aquele que cuida de você se você não acredita no cuidado dele não me adianta ou não adianta de nada você me dizer que você crê que Deus lhe suple todas as coisas quando você vive achando que vai faltar então desafio você ou você crê e vive aquilo que a bíblia fala ou tira ela da sua vida e vai viver da maneira porque assim você não vai ser hipócrita não vai mentir para você mesmo e não vai cair no falso equívoco de achar que está conseguindo enganar a Deus eu queria convidar você a orar nesse instante baixa sua cabeça por uns instantes por alguns momentos bendito amado Deus nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos este lugar e podemos mais uma vez sermos desafiados por Ti para vivermos um evangelho que vai além Senhor das coisas que vemos das coisas que tocamos das coisas que nos são agradáveis das coisas que nos são fáceis mas que entendemos que o evangelho é viver o impossível de Deus na face da terra que fomos chamados para ser o corpo vivo de Cristo na face da terra e que essa verdade não seja algo que apenas ocupa a nossa mente mas que domine o nosso coração ao ponto de mudar a nossa maneira de viver e de agir e de falar que transforme sim Senhor aquilo que temos feito e realizado e que isso possa mudar a nossa conduta seja no meio da nossa família no lugar onde moramos as pessoas com as quais trabalhamos aqueles que são os nossos colegas de classe de curso os nossos irmãos e que a gente busque viver de fato esse crescimento pela experiência de fé verdadeira contigo ó Deus pra glória do nome de Jesus e neste nome que nós oramos e clamamos a ti Pai amém e amém assim